Você sabe qual é o sonho mais antigo da humanidade que ainda até hoje não é possível? Voltar no tempo, voltar ao passado. Mas no último sábado, uma seleta turma de Cianorte e região realizou este sonho. A turma do tradicional baile dos anos 60, 70, 80 e 90. Mais de 450 pessoas se divertiram muito no tradicional baile. Mais uma vez, o evento foi realizado no salão de festas do Clube Morada do Sol, que ficou tomado por centenas de pessoas. Aliás, muitas delas fantasiadas a caráter. Eu nasci há 48 anos atrás. Eu acho que você já sabe quem está aqui. Quem está aqui nesse lado aqui, do outro lado dessa fantasia? Tira o óculos, tira o óculos para o pessoal ver. Meu amigo Chico Burka. Esse é o Chico Anísio Cianorte, esse aqui faz muitos personagens. Agora falando da festa, você está todo ano aqui, você não perde uma. A festa é sensacional. Todo ano está eu, minha esposa, a Silvânia, o Zé Burka hoje não veio, né? Imagem preto e branco, o tempo da brilhantina, as roupas extravagantes, o tempo dos carros exóticos, como esse Aero Willis. É o tempo do passado. Esse é o tradicional baile dos anos 60, 70 e 80, aqui no Clube Morado do Sol. E a nossa equipe de reportagem veio para cá. Nós voltamos no passado para recordar um pouquinho dessa história. Sou dessa época, inclusive da moda tocando aí agora. Já dançou muito isso? Já, cara. Pensa em uma coisa, já que você não quis falar, eu vou falar. Eu sou lá de meia, lá nos meias. Lá de meia. É legal, até eu estou encostado nesse carro aqui, que você vê. É o carro da minha época. É o Willis que é da sua época também. É da minha época, é realmente. Os convidados puderam se deliciar de um maravilhoso buffet, oferecido a todos os presentes. Casais, amigos, parentes, a noite foi cheia de alegrias e surpresas, como esta bela apresentação de lambada. Duas organizadoras da festa, a Luzia e a Zinha, estavam em êxtase e falaram sobre o tradicional baile dos anos 60, 70, 80 e 90, que é realizado todos os anos em Cianorte, no mês de junho. O nosso intuito desse baile é isso, é resgatar o nosso tempo, né? Assim, a ingenuidade que tinha, as nossas músicas que tinha, que hoje em dia está tudo banalizado, né? Então, isso trouxe as pessoas e dá, se você der uma geral, você vai ver que está todo mundo feliz, são todos amigos, quase todos se conhecem, né? Vocês já dançaram muito também. Hoje nós estamos em 2012, mas vamos voltar lá para os anos 60 e 60. 70, dançaram muito também. Vixe! Quem também ajuda na organização e tem a missão de balançar os convidados é o DJ Silvair, o rei do vinil. Você pode ver que o poste do baile aqui, o que a gente sempre preza e fala. É uma coisa legal, é uma coisa que eu até me emociono, toda vez que tem esse baile, porque as pessoas se divertem, dá para sentir assim que a música mexe com a alma da pessoa. Que festa maravilhosa, que saudades de um tempo que não volta mais. Realmente a turma do baile voltou no tempo sim, matou saudades. Aqui estava todo mundo de bem com a vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.